Comunidade Quilombola São Pedro Comunidade Quilombola São Pedro, por volta de 1755 a 1880, chegaram os escravos no Maranhão, trazido por portugueses que começaram a explorar as terras. Expandiram-se para a região da Baixada, nos vales dos rios Tapecuru, Mearim e Pindaré. Os espaços dessas regiões foram usadas de formas rarefeitas e logo surgiram os quilombos, hoje denominados Comunidades Quilombolas. E no município de São Luiz Gonzaga, do Maranhão, a 7 quilômetros da BR-316, está localizada a Comunidade Quilombola São Pedro. Até a década de 80, existiam mais de 90 famílias, Por motivos de ameaças de latifúndios, emigraram para outras regiões, restando 30 famílias. As relíquias deixadas pelos escravos, foi a corrente de aço que os fortaleceram. Tiveram apoio do sindicato e juntos buscaram recursos para facilitar a vida local e garantir a permanência da geração futura. Não foi fácil, durou mais de 25 anos, até que no ano de 2014 conseguiram iluminação pública e uma escola. Duas conquistas, mas no ano seguinte faltou professor durante um semestre, deixando os pais de 14 alunos revoltados de matricular os filhos em comunidades mais distantes. Resta agora, eu como professor atuante, dialogar com estes pais e mostrar a importância dos seus filhos na escola da comunidade. Buscar meios que facilite o diálogo entre a administração pública, a comunidade e o sindicato dos trabalhadores rurais. Buscar meios que facilite o diálogo entre os filhos em comunidades mais distantes. Buscar meios que facilite o diálogo entre os filhos em comunidades e os filhos em comunidades e os filhos em comunidades. Buscar meios que facilite o diálogo entre os filhos em comunidades e os filhos em comunidades. Buscar meios que facilite o diálogo entre os filhos em comunidades e os filhos em comunidades e os filhos em comunidades.